Ó, é o bicho, só pra dar um clima, só pra putaria Aquela cena né, eu deitado, ela com tesão bolado Fazendo tudo que nós gosta, vai devagar na piroca Devagarinho que nós gosta, a mina da vila é foda Tá muito louca de droga, a mina do gostão foda Tá muito louca de droga, vai devagar Vai devagar na piroca, devagarinho que nós gosta As mina da vila é foda, tá muito louca de droga Vai devagar na piroca, devagarinho que nós gosta As mina da vila é foda, tá muito louca de droga É o bicho! Seu Igor Muzica na divulgação é Oi quem falou que ela não dá Quem falou que ela não chupa Deixa ela começar a embrasar Pra ver se eu não como essa filha da puta Quem falou que ela não dá Quem falou que ela não chupa Deixa ela começar a embrasar Pra ver se eu não como essa filha da puta Porque ela chegou careta Deu papo na amiga que o bagulho é sério Tudo começa na vodka Depois termina no sex Tudo começa na vodka Depois termina no sex Ó, é o bicho Só pra dar um clima Falta putaria Aquela cena né Eu deitado Ela com tesão bolado Fazendo tudo que nós gosta Vai devagar na piroca Devagarinho que nós gosta As mina da Vila é foda Tá muito louca de droga As mina do dois tão foda Tá muito louca de droga Vai devagar Vai devagar Vai devagar Vai devagar na piroca Devagarinho que nóis gosta As mina da vila é foda Tá muito louca de droga Vai devagar na piroca Devagarinho que nóis gosta As mina da vila é foda Tá muito louca de droga É o bicho Oi, quem falou que ela não dá Quem falou que ela não chupa Deixa ela começar a embrasar Pra ver se eu não como essa filha da puta Quem falou que ela não dá Quem falou que ela não chupa Deixa ela começar a embrasar Pra ver se eu não como essa filha da puta Porque ela chegou carita Deu papo na amiga que o bagulho é sério Tudo começa na vodka Depois termina no sex Tudo começa na vodka Depois termina no sex